olha esse pessoal é aqui onde vai todo o lucro zinho que se tem durante o processo de engorda fazendo esse vídeo aqui ó pra demonstrar que às vezes mesmo fazendo todo o protocolo sanitário a gente acaba tendo se deparando com isso aqui ó carrapato querendo ou não isso aqui tá sugando tá sugando aqui toda as proteínas minerais tudo que a gente coloca no sal no núcleo na ração tá indo embora aqui ó então por isso que é muito importante estar sempre de olho é na boiada ontem depois do vídeo eu vi que tinha esses animais fazendo aqui a volta do seu dito o seu dito voltou novamente o pessoal tava perguntando do senhor durante esse dia aonde tá seu dito se ele tá lá de de férias no espardo regional graças a deus tá de volta foi só um contratempo aí vem e olha só pessoal tá bem nítido o que que acontece geralmente quando o carrapato tá pequeno você não consegue ter uma visualização e o que que acontece esses animais aqui estão com uma média de 420 quilos é não vou fazer vermífero neles já fiz recentemente tem 60 dias atrás e mesmo assim com a infestação carrapata vindo em cima pode liberar isso dito fazendo um porão só dois dias de carência não tem crise e é especial pra olhada pra carrapata e mosca vamos controlar esse parasita já aproveitando o manejo pesando o gato também ali no porão é aplicado 1 para 10 tá beleza então nesse caso aqui 42 ml por animal beleza e essa época de seita pessoal tem muito carrapato a infestação é muito grande vamos dar uma olhada nesse outro e tá mais nessa parte do ambígua olha isso olha isso aqui pessoal olha o tamanho que já estão nem parece que foi feita esse deitinho e parece foi feito o vermífero para controlar beleza 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 continuando aí um vídeo básico segunda-feira beleza segunda-feira já começou desse jeito beleza de maneira fazendo os ajustes finais fora não são todos os nós tá pessoal que deu alguns em específico boa 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 e é o que tá correlacionado geralmente o pasto beleza às vezes o pasto tá uma infestação do gado aí juntamente tá com um pouco de imunidade do produto que foi colocado beleza beleza tem uns que tá tranquilos 418 ó esse aqui tá mais lindo só olha só tem um outro né só que algumas já estão com bastante expectação beleza 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 muito importante pessoal monitoramento que eu sempre falo os ajustes finos então a gente vai no pasto dá uma olhada como que tá o lote deu carrapato vamos controlar beleza querendo ou não aí qualquer grama perdida aí pra parasita é um prejuízo grandisco né porque não é um dia que a gente vai ter essa perda é todo o processo beleza engorda então se existe aí mosca atrapalhando carrapato atrapalhando o ganho de peso a gente tem que correr atrás mais boiada esse boi tá limpo dá até pra ver que ela é traseira aqui limpa estamos aqui também com esses camaradas essa bezerrada aí já são mais propícias eu já falei em vídeos anteriores que um dos maiores problemas que práticos que a gente se tem dentro da fazenda com cruzamento industrial são os paradigmas esse aqui dá pra ver pessoal como que tá a infestação olha lá olha isso tá entre o couro pra vocês terem mais uma noção e esse gado foi protocolado deixa eu passar aqui nesse daqui ó vamos passar e já libera esse camarada bora 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 então esse esse produto pra quem ainda nunca passou olhada é feito de maneira a parte da linha do animal aqui ó de cima das costas né beleza o boi tá estressado ali não deixa ele voltar não hein senão isso aí vai dar dor de cabeça bora boi bora bora estressado o boi tá limpo também isso segura ele só de o so dito então voltou o so dito voltou até mais gordo ligava pro so dito no final da tarde tomando um tererézinho e o pessoal perguntando o senhor o so dito cadê o so dito e o so dito bora o so dito é igual o tiringa aqui no vídeo bora comece mesmo beleza beleza boiada bora boiada vamo bora vamo 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 ver como que esse cruzado está tem um pouquinho de carrabalha beleza dito Quatrocentos e um quilo Salvar Esse aqui já tá com um pouquinho mais Olha, no bom da perna A gente mais identifica Beleza, Dito Beleza Opa Bora Que isso Beleza Bora Beleza 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 Bem pessoal, hoje como não tem a parte, é só uma pesagem Fazendo um protocolo básico aqui de É, aplicação Pra controle de carrapato Beleza A gente só passa, pesa o lote que me diga Que tá sendo o ganho de peso E libera Bem tranquilo Beleza 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 Pessoal Aí pra finalizar o vídeo aqui O pessoal vai me perguntar Gabriel, que produto você tá utilizando Podemos usar vários produtos Aqui na minha região Eu gosto de usar esse Por quê? No lote de interminação Porque ele Age para controle de pernicida Carrapaticida Mosquecida Tanto pra bovino Quanto pra equino Cavalo Bovinos Mas o que que me importa Nesse momento pessoal Período de carência Olha lá O que que seria esse período de carência Quanto tempo Que eu preciso Pra não me ter aí Um Como posso dizer Um resíduo Do produto Na carne No leite Ou que seja Então nesse caso aqui O período de carência Pra bovinos Pra abate de dois dias Então Esse produto aqui Não me deixa de De pés amarrados Isso é muito importante Pra quem tá na determinação Porque se eu quiser Abater esses animais aí Depois de três dias Eu posso abater Tranquilamente Sem problema nenhum Quando eu faço um vermífico Ou coisa do tipo Um outro tipo de produto Que desiste também Que é maior O período de carência Isso me segura demais Beleza Então atrapalha Aí o nosso processo Beleza 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 Esse cara aqui Quer passar Cadê a bandeirinha Botar no olho dele Só pra Enganar Beleza Beleza E o último boi Pra fechar com chave de ouro O lote aqui 425 MB E pessoal Dá pra segurar Pode liberar aí Vamos ver se ele vai É boi Vamos ver se esse boi Como que ele tá Pessoal Ó Pra vocês verem Como que o animal Manda né Parece que Os carrapatos Escolhem a dedo Quem que eles vão atacar Tão vendo só Dá pra ver que tem Um, dois carrapatos ali Só Resto limpo Então pessoal A dica de hoje é Monitore Parasitas né Monitore os carrapatos Além aí É De afetar na produção Tem risco ainda de doenças Causadas por carrapato E outra coisa Dependendo do loja pessoal Se for internação Escolha bem o produto tá Não precisa ser Exatamente esse São diversos Nosso mercado hoje É Graças a Deus Tem grande variedade de produto Grande variedade de preço Que 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 eu posso indicar Pra vocês Sempre usar Produtos de procedência né De marcas de renome Vamos lá E por fim A boiada Entregue né Agora é só aguardar O carrapato cair E vamos continuar novamente Na engorda Aqui 30 Dia de 30 a 60 dias Esses animais Já vão começar A sair Né Vou fazer um cata Aqui Vocês viram Que tem alguns animais Mais pesados Então Aí vai ter animais 480 já na cabeceira Muito bom Eu vou fazer um cata De marcas Eu vou fazer um cata E aí Eu vou fazer um cata